Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes, mais uma vez com vocês compartilhando conhecimento. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre celular, tá? E esse vídeo aqui ele vai servir pra... é um defeito meio genérico, tá? Meio crônico. Então ele serve aí pra vários aparelhos, é um defeito que esses aparelhos novos agora, que eu vou falar alguns aqui, mas se você pegou aí na sua assistência aí, pode comentar aí e falar que você também pegou. Mas aí o J4, o J6, o J8, J5 Prime, J7 Pro, J5 Pro, essa série A, entendeu? A 10, a 20, a 30, serve pra vários aparelhos aí, eu já peguei vários aqui na loja, tá? No caso aqui, esse é o J6, tá? Eu acho que é o J6 2018, tá? J6 normal, ó. Qual que é o efeito desse aparelho aqui, pessoal, ó? Ele parou de funcionar o touch, ó. 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 Ele tá piscando aqui porque eu já soltei a tela, tá, ó. O que que eu fiz? Eu só soltei a tela, tá? O conector lá não mexi, tá? Do jeito que o cliente trouxe, tá aqui, ó. Ele tá com a trava aqui do conector da tela, tá vendo? Tá no local. Tá conectado porque tá aparecendo a imagem, tá vendo? Ó. Então na sua casa aí, se você também não é técnico, tá? É que esse vídeo, às vezes, ele vai pra vários lugares aí do Brasil. E tem lugares aí do Brasil que nem assistência tem. Então, talvez você consiga resolver na sua casa, tá? O que que você vai fazer aqui, tá? Primeira coisa. Não funciona? Ele tá fechado, tá? Colocou pra carregar, não tá funcionando, ó. Então você vai segurar o power, tá? Seja qualquer aparelho que for aí que dê esse defeito, tá? Se a tela não tiver quebrada, tá? Se a tela tá perfeita, ó. Então não houve queda, não houve nada, tá? Você vai segurar o power e volume menos. Segurar os dois. Vai fazer um print, ó lá. Pera aí. Ó lá. Ela deu falha no print e reiniciou o aparelho. Agora eu solto. Soltei. Fazendo esse procedimento aqui, possa ser que o seu aparelho volte a funcionar. Beleza? Possa ser. Então, talvez você na sua casa aí e tal, né? Ó lá. A Samsung está num lugar que não tem assistência, principalmente no norte do Brasil, né? Ou você não tem dinheiro agora pra consertar. Então faça esse procedimento aí. Power e volume menos. Ele vai reiniciar. Possa ser que ele volta, tá? Você não mexa na tela nada. Esse procedimento você pode fazer aí na sua casa. O usuário final pode fazer. Ó. Aqui não voltou, tá? Não voltou e tem casos que não volta mesmo. Ó. Não voltou. Agora é pra técnico, tá? Aí o que a gente faz aqui? A gente vai, coloca lá na separadora, lá no fundo. Ó. A separadora lá. A gente coloca lá. E solta a tela com todo cuidado, tá? Soltei a tela aqui já. Ó. Ó. Soltei a tela. Tá? Ó. Soltei a tela. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo desligar o aparelho aqui agora. Com o conector aqui. Vou desligar o aparelho. Ó lá. Reconheceu. Pra mim desligar ele, acredito que seja aqui, ó. Mesma coisa, tá? Quando ele apagar a tela, eu solto tudo. Soltei. Apagou, solta. Pra que ele possa reconhecer que tem um conector de carga aqui. Ou melhor, um cabo aqui, ó. Tá vendo? Já não ligou mais. Agora ele reconheceu o cabo aqui. E vai dar a porcentagem aqui, ó. Beleza? Vou soltar aqui agora. Ó. Soltei. Passou a passa aí, pessoal. Soltei. Agora eu vou soltar o frex aqui, ó. Tá? Ou melhor, ele encaixa aqui, ó. Deixa eu pegar uma chavinha fininha. Porque ele costuma voar esse frex aí. Ó. Tirar de uma forma que vocês verem. Ó. Tirei. Ó. Soltou. Tá? Ele tava exatamente tudo aqui e soltou. E vocês viram que ele tava conectado, tá? Porque apareceu imagem. Em alguns casos, devido à queda, algum baque. E às vezes, tem pessoas que não colocam esse conector aqui, esse encaixe. Então, ele acaba soltando. Aí, até ela fica escura. Ela caiu, solta, desliga aqui, dá mau contato, encaixa aqui. Até ela fica escura. Nesse caso, não. Vocês viram que tá ligada, tá? O que eu vou fazer de volta aqui agora, ó. Vou colocar de novo. Tá, ó. Ó. Aqui, ó. Pera aí. Ó. Coloquei de novo. Ali, ó. Tá, ó. Vou colocar aqui esse... Esse encaixe aqui do conector. Pera aí. Ó, coloquei. Ele tá até com uma folguinha. Depois eu vou fazer o quê, pessoal? Vou passar uma... Uma fita isolante aqui, ó. Pra prender mais ele, tá? Porque eu não sei se ele chegou a soltar ou não. Deu algum mau contato. Agora eu vou ligar. Liguei, pessoal. Então, o primeiro procedimento é power e volume menos. Se não voltar, você vai ter que tirar a tela, tá? Só solta o conector e coloca de novo. Já fiz várias vezes isso aí e já voltou comigo. Se não voltar, acredito eu que seja uma atualização do sistema. Que a Samsung e todas as marcas e modelos de aparelhos aí lançam atualizações. E aí reconhece que a tela não é original e eles travam o touch, tá? Vamos ver agora se voltou. Se não voltar, eu vou ter que ir lá pro computador. Porque ele deve ter feito aí alguma atualização. Ah, pessoal. Olha lá que maravilha, ó. Ó. Eita glória, hein? A alegria do técnico, ó. Olha só, pessoal. Ó. Olha que beleza. Então, eu acredito que deu o quê, pessoal? Eu acredito que talvez uma queda ali, não sei, um baque. E ali, soltou um pouquinho ali, desencaixou um mau contato, entendeu? Ou algum, né, eu não sei explicar tecnicamente. Algum bug ali no circuito que travou ali o setor do touch, tá? E aí fazendo isso aí, ó, ele voltou a funcionar normal. Beleza, gente? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, tá? Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não custa nada. Eu tenho quase 300 vídeos no YouTube. Eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar você e muita gente aí. Valeu, gente. Um abraço.